Vai ser apresentado hoje o relatório final das investigações sobre a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas naquele fatídico novembro de 2021. Bora ver na reportagem. A apresentação do documento acontece um ano e seis meses depois da morte da cantora. O bimotor com Marília Mendonça e a equipe saiu do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e caiu a dois quilômetros de Caratinga, onde pousaria, no dia 5 de novembro de 2021. O acidente aconteceu depois que a aeronave atingiu um cabo da Companhia de Energia de Minas Gerais, a CEMIG, e caiu em um riacho. Além da cantora, morreram no acidente aéreo o piloto, o copiloto, um produtor e um assessor. O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, deve ser apresentado primeiro às famílias das vítimas. A finalidade do documento é a prevenção de acidentes e não a busca de culpados. Nele, ainda devem ser apontadas medidas que melhorem a segurança de voo. Marília tinha 26 anos e vivia o auge da carreira, quebrando todos os recordes em plataformas digitais. A cantora deixou o filho Léo, que na época estava prestes a completar dois anos.